Bom dia, galerinha! E olha quem tá brincando aqui de pega-pega com o Luke Vai, Luke, pega ela! Vai, pega ela! Uma vez de cada, pega ele agora, Bela Vai, corre atrás dele! Vai! Ele tá te chamando de correr atrás dele Vai, corre atrás dele! Eu tô correndo! Vai! A sua arrudindo não, mulher Corre lá pro outro lado Vai! Vai, Luke! Pega ela, Luke! Agora eu ando no skate Ele tem medo do skate, meu Ele tem medo do skate, meu Vai! Pega, Luke! Pega, Bela, Luke! Vai! Pega, Bela, Luke! Vai, pega, Bela! Corre! Vai, corre! Vai, pega ele agora! Corre atrás dele agora! Vai! Vai! Vai, corre o gol dele! Olha, irmão, quer brincar também! Vai! Vai, pega! Vai! Pega! Cadê? Olha, olha! O quê? O quê? Olha, olha! O quê? Agora ele quer... É isso, menina! O quê? O quê? Opa, aí! Opa, aí! Mordendo, mordendo o papai Ele morreu tudo ali Eita Não, não, não Agora tá de... Vai, vai, Bela, agora tá de tudo Vai atrás dela Agora não quer mais não, agora quer ficar Vai, pega, pega ela Calma, calma Eita, eita Eita danosa Vai Eita, pronto Vai, vai, vai achar, vai procurar Procura, Bela Achou Olha aqui, eita, já vai rodear Vai sair lá O que foi? Achou